Amei loucamente, nunca pensei que fosse ilusão Maldita hora em que aceitei em meu coração A criatura que era bela como uma flor Era veneno em uma taça cheia de dor Ela foi embora que sozinho me deixou Ficou saudade dos teus carinhos e do teu amor Desesperada a minha alma grita em egos de dor Que fiz, meu Deus, para não passar de um sofredor Ela foi embora que sozinho me deixou Ficou saudade dos teus carinhos e do teu amor Desesperada a minha alma grita em egos de dor Que fiz, meu Deus, para não passar de um sofredor Ficou saudade dos teus carinhos e do teu amor